Quem é Márcio Lomiranda? Saca só! Bora ver mais um trechinho dos assuntos que vão rolar no voo de quinta-feira? Bom, o Ney, eu comecei na realidade com o Ney aqui no Rio, comecei com ele, acompanhando o Ney. Mas ao seu foi uma coisa mais profunda, né? A gente teve uma relação de criação mais profunda. Não era só um músico acompanhante, né? Ney vai entrar agora no Carlos Gomes com a temporada lá e tal. Quer fazer? Falei, claro, bicho, lógico. Não, tá tudo certo, é um bom ensaio. Não, tem probleminha só. É daqui a cinco dias. Tchau, tchau.